Doutora Ela, feliz com a vitória no Colégio, em termos políticos. Nossa, muitíssimo, muitíssimo. Essa aprovação hoje da lei na Câmara, por unanimidade, é um marco histórico, não só no município de Arnação dos Luzes, mas em todo o país. A gente agora consegue caminhar, mesmo sabendo que a gente tem um trabalho muito grande pela frente, mas aí a gente vai seguir em frente, super feliz. Parabenizo os vereadores, isso foi muito importante. A sensibilidade deles perante o projeto, perante as questões de inclusão, pela prática moderna da saúde pública, eles foram assim, quebraram os preconceitos, então foi de muita importância o que aconteceu hoje. Claro que nada disso teria acontecido também se a gente não tivesse colocado lá a sementinha, tivesse a aprovação desse trabalho no serviço público, a sensibilidade do prefeito e do secretário de saúde, para entenderem o que nós estávamos fazendo. Parabéns. Obrigada.